Hoje estamos na melhor época das relações bilaterais entre o Brasil e Israel. Israel pode ser a startup nation, mas aqui no Brasil, o Brasil é a scale-up nation. Israel não tem a habilidade de fabricar como o Brasil, de exportar como o Brasil, não temos nem a mão de obra, nem os materiais. No Brasil, sim, e por isso nós queremos levar startups que cheguem aqui já com parcerias com empresas grandes, seja projetos pilotos, seja já uma parceria oficial, e de aqui vão crescer mais. Sabe que Israel não fabrica um carro, não fabricamos um carro, mas sim temos em Israel R&D Centres, Centros de Desenvolvimento e Pesquisa de FOD, de GM e muitas outras empresas. E nós queremos utilizar isso também com empresas brasileiras grandes para criar R&D Centres em Israel que podem aproveitar este ecossistema bem estabelecido em Israel para novas tecnologias, para suas necessidades. Legenda Adriana Zanotto